Isso é forró do agito, falando de amor Forroção do verão, a felicidade tá com a gente aí Vem cantar comigo é senhor Tudo parecia, mas não era o sonho, tudo era real Quando tá com os seus lábios, gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela E pra cantar comigo eu convido ele, meu amigo Valdoni Souza do Forró do Oriente Chega pra cá com o forró do agito Tudo parecia, mas não era o sonho, tudo era real Quando tá com os seus lábios, gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Mais um sucesso pra galera curtir Forró do agito ao vivo pra você E nossa história também Tem um lado com o amor Só tu julga quem é perfeito e nunca errou Entender o amor Só quem ama é capaz Do que a gente passou Digo e nunca errou Digo e não volte mais Eu sei ninguém escolhe um grande amor Nem erra por querer, não quer sofrer, nem sente dor Foi Deus ou o destino quem te dou O amor você e eu que aconteceu, não te passou Eu te quero Eu te quero Do jeito que você me quis Eu espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas o seu amor É meu e o meu é seu também Deposto de bebidas é Raimundo do Baixinho Isso é forró do agito ao vivo pra você curtir Canta comigo assim vai Nossa história também tem um lado com o amor Só tu julga quem é perfeito e nunca errou Entender o amor Só quem ama é capaz E o que a gente passou Digo e não volte mais Eu sei ninguém escolhe um grande amor Nem erra por querer, não quer sofrer, nem sente dor Foi Deus ou o destino quem te dou O amor você e eu que aconteceu, não te passou Eu te quero Eu te quero Do jeito que você me quis Eu espero Eu espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas o seu amor É meu e o meu é seu também Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Olha o forró do agito chegando de com força Meu povo Meu nome é especial é TN Construções Meu amigo Mauro é de São Paulo Tive com a gente aí Tchau 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 Pede minha namorada Tchau 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 Eu tô mentindo pra pegar a mulher Eu minto mesmo, abraço mesmo, pego mesmo, pico mesmo, cheiro mesmo, beijo mesmo Eu minto que sorri que as novinhas querem Eu tô mentindo pra pegar a mulher Parará, 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 parará Olha o forró com agita aí, vinguê Olha a pegada, olha o swing Vai trabalhando, vai colocando, equipe de baquejada Meu amigo louco passando é comigo, ó Paulo Passanha Parceira missão, menino Eita, porrazão Tem mais sucesso aí E é só no piseiro, é só no piseiro A mulherada gosta do piseiro, vaqueiro E é só no piseiro, é só no piseiro É só no piseiro e o vaqueiro tá solteiro Isso é forró do agita vivo Meu amigo Henrique era o jaqueira abraço do forró do agita E tem dançando e trabalhando Vem, 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 vai Foi na pegada, foi que eu te conheci Me apaixonei quando veio abrir Teu roxinho lindo, corpinho bronzeado Sua pele morena da cor do pecado Foi na pegada, foi que eu te conheci Me apaixonei quando eu a vi Teu roxinho lindo, corpinho bronzeado Sua pele morena da cor do pecado E aí? Mas tá feita com o vaqueiro Tem que ter no peito o coração gelado Porque o amor do vaqueiro Começa de dia e a noite Já tem acabado Que romance não vai ter Nosso lance acabou E agora eu tô solteiro Procurando o nosso amor Que romance não vai ter Nosso lance acabou E agora eu tô solteiro Olha a pegada, olha o swing É só no piseiro E é só no piseiro A mulherada gosta do piseiro O vaqueiro E é só no piseiro É só no piseiro É só no piseiro E o vaqueiro tá solteiro Mas é só no piseiro É só no piseiro A mulherada gosta do piseiro O vaqueiro É só no piseiro É só no piseiro É só no piseiro E o vaqueiro tá solteiro Meu amigo Cervantes do Piderio Está aí Junto com o forró da Gita Olha a pressão, olha a pressão Olha aí O pressão real É nóis Foi na pegada E foi Bora, Didi Eu me apaixonei Quando eu a vi Teu rostinho lindo Corpinho bronzeado Sua pele morena Da cor do pecado Foi na pegada E foi Eu te conheci Me apaixonei Quando eu a vi Teu rostinho lindo Corpinho bronzeado Sua pele morena Da cor do pecado Mas pra ficar com rodinho Tem que ter no peito O coração gelado Porque o amor do vaqueiro Começa de dia e a noite Já tem acabado O romance não vai ter Nosso lance se acabou E agora eu tô solteiro Procurando o novo amor O romance não vai ter Nosso lance se acabou E agora eu tô solteiro Procurando o novo amor Olha aqui É só no piseiro É só no piseiro A mulherada gosta do piseiro Vaqueiro É só no piseiro É só no piseiro É só no piseiro E o vaqueiro tá solteiro O que eu tô solteiro É só no piseiro Que a voz do baratão Tá com a gente Isso é forró Magico ao vivo Vem nação Vem nação E lá vai o vaqueiro no meio do sertão Andando voada com seu cavalo alazão Segue o galope acompanhando o gato O sol iluminando o dia empoeirado Parque preparado, vai ter vaquejada Caminhão chegando, eu vejo da escada Lá dentro da faixa o boi tem que cair E na arquibancada o povo quer aplaudir E tem vaqueiro bom, e tem vaqueiro vingado Derruba o vaqueiro, o vaqueiro derruba o gato E tem cavalo bom, tem cavalo vingado Eu vou seguindo assim pela essa vida apaixonada Oh, 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 oh Respeita o vaqueiro, o herói do interior Oh, 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 oh Vou derrubando o gato, pensando no meu amor Oh, 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 oh Respeita o vaqueiro, o herói do interior Oh, 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 oh Vou derrubando o gato, pensando no meu amor Bora meu patrão, Antônio Neto Sexta Páscoa lá em Manaus Esse é estourado, meu patrão Oh, senhora, vai só cantor e porró do agito Tava aí o vaqueiro no meio do sertão Cantando toada com seu cavalo alazão Segue o galope, acompanhando o gato O sol iluminando o dia empoeirado O parque preparado, vai ter vaquejada Caminho chegando, eu vejo na escada E lá dentro da faixa, o boi tem que cair E da arquivancada, o povo quer aplaudir E aí? E tem vaqueiro bom, e tem vaqueiro vim Cadu derrubar, vaqueiro, vaqueiro derrubar E tem cavalo bom, e tem cavalo vim Eu vou seguindo assim, pela essa vida apaixonada Oh, 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 oh Respeita o vaqueiro, o herói do interior Oh, 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 oh Vou derrubando o gato, pensando no meu amor Oh, 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 oh Respeita o vaqueiro, o herói do interior Oh, 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 oh Vou derrubando o gato, pensando no meu amor Sucesso pra vaqueirama e vamo-se embora Cê mais seu capô e forró do agito Vamo-se embora, vamo assim, velho M Produções O patrão João Eudós, Estudio Alpa Oitenta e sete FM Cicero Lacerda, meu rei Nasci na capital, criado no interior Ei, novinha, chegou o filho do doutor Doido por vaquejada e forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Tá gostando Nasci na capital, criado no interior Ei, novinha, chegou o filho do doutor Doido por vaquejada e forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei o meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Vontado em meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o gado, conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o matuto paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto vem nascendo com as novinha até o chão Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o matuto paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto vem nascendo com as novinha até o chão Eu nasci na capital, criado no interior Ei, novinha, chegou o filho do doutor Doido por vaquejada e forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei o meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Vontado em meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o gado, conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o matuto paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto vem nascendo com as novinha até o chão Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o matuto paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto vem nascendo com as novinha até o chão E diferente não, que estranho Toda vaquejada eu ganho E diferente não, que estranho Toda vaquejada eu ganho O meu cavalo é estranho Meu chapéu é estranho Minha bota é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha puxada é estranha O boi vai rolar E aí, vai! Ou diferente não, que estranho Toda vaquejada eu ganho E diferente não, que estranho Toda vaquejada eu ganho O diferente não, que estranho Toda vaquejada eu ganho O diferente não, que estranho Toda vaquejada eu ganho Meu paredão é estranho, meu médio é estranho, o grau é estranho, desestora Meu volume é estranho, minha namorada é estranho, todo final de semana ela deixa eu farrar E diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, toda vagueia neve E esse seu namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você, conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse estipudo, ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão, se você não conta logo eu mesmo vou dizer O nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor, eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Esse seu namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você, conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse estipudo, ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão, se você não conta logo eu mesmo vou dizer E o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor, eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Bora Antônio Neto, vereador Vamos se morar, meu rei Bora Luizão do Paredão Galera de Monte Alegreão do Oriente Você é mais um cantor e forró do Magito E aí me produções Música 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 Legenda Adriana Zanotto Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinho, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz um bequim porque eu sei que tá afim Dá pro chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o maicinho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha Eu te beijei, novinha, pode pá Eu te agarrei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tá na minha, também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinho, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz um bequim porque eu sei que tá afim Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o maicinho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha Te conquistei, novinha, pode pá Eu te agarrei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha Você é mais um cantor em Forró do Agito N Produções NM Construções Lá tem Heliópolis, São Paulo DL Construções Seis horas da manhã Eu na porta do banco Ainda meio ponto O bolso sem um tostão Igual meu coração Falido de amor Com ela na cabeça Eu não sei o que faço Eu pego, choro e gasto Um homem no sufoco Seu limite é pouco Pra se embriagar de amor Oh, gerente Quebra esse galho E olha a minha conta Meu cheque já voltou Mas só ela não volta Tô sem o meu amor E sem dinheiro pra beber Oh, gerente Um homem sem mulher Precisa de um banco Porque segunda-feira A conta tá em branco Tô gastando na barra Pelo meu desfeito Depois o Bradescão Dá um jeito Quero convidar Meu parceiro Lima Do forró Pra apaixonar Pra cantar comigo Valeu meu amigo Robson É um prazer Não me participar Do primeiro CD Do forró do Agito Vamos lá Seis horas da manhã Eu na porta No banco Ainda meio tonto O bolso sem um tostão Igual meu coração Falido de amor Com ela na cabeça Não sei o que faço Eu bebo, choro e gasto Com o homem no sufoco Seu limite é pouco Pra se embriagar De amor Oh, gerente Quebra esse galho Paga a minha conta Meu cheque já voltou Mas só ela não volta Tô sem o meu amor E sem dinheiro pra beber Oh, gerente Um homem sem mulher Precisa de um banco Porque segunda-feira A conta tá em branco Só gastando na farra Por um meu desfeito Depois do Bradescão Dá um jeito Oh, gerente Quebra esse galho Paga a minha conta Meu cheque já voltou Mas só ela não volta Tô sem o meu amor E sem dinheiro pra beber Oh, gerente Um homem sem mulher Precisa de um banco Porque segunda-feira A conta tá em branco Só gastando na farra Por um meu desfeito Depois do Bradescão Dá um jeito Valeu meu amigo Maison Valeu Robson Forró do agito Ao vivo Clima da paixão GASP不知道 O melhor cooper Primeiro É Casa Pena Fim Mentir Pena Não Poirler N 씨 Até a A CIDADE NO BRASIL